Aqui no relatório, você está vendo que eu gerei 8 vendas, foram 26 boletos gerados. O valor total dessas vendas foi R$ 377,86. Eu resolvi criar esse vídeo porque o Jovem Próspero comentou, pediu que eu ensinasse como se tornar afiliado e como ganhar dinheiro. E modéstia à parte, eu tenho experiência suficiente para te passar, mas eu preciso te dar alguns avisos. O primeiro é que a ordem desse vídeo não vai ser passo 1, passo 2, passo 3. Então é preciso que você assista ele até o fim para que você entenda todos os passos. Porque todos os passos que eu vou te falar, eles são necessários para você aplicar essa estratégia, caso você decida fazer como eu. O outro aviso é que as informações que eu vou te passar nesse vídeo, eu poderia cobrar para te passar. E isso não é estratégia de marketing. Aprender todas as informações que eu vou te passar nesse vídeo. E talvez você me pergunte por que você está fazendo isso de graça. É para ser bonzinho? Não. É por causa do patrocinador do vídeo de hoje. E por isso que eu peço que você tenha um pouco de calma e escute a mensagem do nosso patrocinador. E mais que isso, se torne um cliente dele também, em agradecimento. Mas você pode tomar essa decisão depois que você assistir o vídeo e se você perceber valor. Agora, o nosso patrocinador, ele tem um recado. E em seguida, eu já começo a te mostrar essa estratégia com resultados comprovados. Esse vídeo está sendo patrocinado pela BlockFi, que é uma plataforma de criptomoedas, em que você pode comprar criptomoedas utilizando a BlockFi, além de poder fazer trade também. E uma vantagem bem interessante da BlockFi, é que quando você deixa as suas criptomoedas na conta da BlockFi, você vai ganhar uma remuneração. Você vai ganhar criptomoeda apenas por manter os seus ativos na sua conta. Eu vou deixar o link da BlockFi aqui na descrição do vídeo. Criando a sua conta por esse link, você vai poder ganhar até 250 dólares em Bitcoin, ao manter as suas criptomoedas em BlockFi. Então não fique de fora, crie a sua conta de forma totalmente gratuita, clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. Muito obrigado, BlockFi, pela confiança. Agora, sendo o mais objetivo possível, mas falando tudo o que eu julgar necessário e importante, eu vou te mostrar as provas do que eu estou falando. Eu estou logado aqui na minha conta da Monetize. Aqui está meu nome, o Elson. E agora, eu vou atualizar a página e não vai ter corte. Observe o vídeo para você ver que não teve corte. Agora, aqui em produto, eu vou filtrar por um produto para te mostrar a estratégia que eu apliquei. Eu vou selecionar esse segundo resultado, o guia do score. Agora, aqui em período, eu vou selecionar 1º de janeiro de 2020 até a data que eu estou gravando este vídeo. Clicar em aplicar, depois visualizar e aguardar o relatório ser gerado. Aqui no relatório, você está vendo que eu gerei 8 vendas. Foram 26 boletos gerados, uma taxa de reembolso de 11%. O valor total dessas vendas foi R$ 377,86. Foram 8 vendas concluídas. E eu fiz todas essas vendas com apenas um vídeo. E eu já te alerto, eu não estou te falando que foi fácil. Como eu te falei, foi uma longa jornada até que eu aprendesse todos os conceitos e o método passo a passo que eu vou te ensinar neste vídeo. Mas, se você acompanhou o canal desde o começo mesmo, você sabe que houve uma mudança de conteúdo. Eu criei o Jovens Prósperos pensando em tratar sobre investimentos e cartão de crédito. Basicamente inspirado no Me Poupe. Só que, ao longo do caminho, eu percebi que eu queria seguir um caminho um pouco diferente. Que é o dia específico de ganhar dinheiro online e renda extra. Mas, no início do canal, eu publiquei, eu fiz esse vídeo. Ele teve 31 mil visualizações, me trouxe uns 300 inscritos, mais ou menos. E me gerou de receita 44 dólares. 44 dólares mais essas vendas aqui. Só que, de novo, eu preciso te falar que eu não estou te mostrando isso para dizer que é fácil. Para dizer que você vai gravar um vídeo e vai conseguir fazer essa quantidade de dinheiro. Mas, eu só estou te mostrando isso para você perceber que o que eu vou te ensinar não é baseado em achismo. É baseado em experiência comprovada, como eu te mostrei. E aqui, eu estou te mostrando as estatísticas do link que eu coloquei na descrição desse vídeo. Ele teve quase 4 mil cliques. 100% orgânico, sem investir um real em tráfego par. Agora que eu já te mostrei o resultado final, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou te mostrar de trás para frente quais foram os passos. E, durante essa explicação, te ensinar conceitos muito importantes. Então, por isso que eu peço que você assista o vídeo até o fim. E se, até aqui, você já percebeu o valor desse conteúdo, então deixa um like nesse vídeo. Porque isso ajuda para que o YouTube recomende ele para mais pessoas. E que mais pessoas consigam aprender essa estratégia. Que pode te dar resultados, se você aplicar. E se você pensar fora da caixa. E aprender a aprender. E outro aviso importante. Não adianta todo mundo que assistir esse vídeo ir procurar esse produto. Criar um canal no YouTube. Fazer o mesmo tipo de conteúdo. Porque isso vai ser um tiro no pé. Quando, massivamente, várias pessoas fazem a mesma coisa. No mesmo produto. No mesmo nicho. Isso vai atrapalhar a ordem natural do mercado. E não significa que você não possa aplicar essa estratégia exatamente com esse produto. E com a mesma estratégia que eu fiz. Mas, só aplique se ela fizer sentido para você. Em que eu vou te falar como que eu decidi isso. Mas, agora que você já entendeu. Eu vou abrir aqui, novamente, o vídeo. Como que eu fiz o roteiro desse vídeo. Simplesmente, quando eu decidi gravar esse vídeo. Há pouco tempo atrás, eu tinha começado a estudar sobre isso. Porque, como 99% dos brasileiros, eu não tive educação financeira. Porque ninguém ensina isso a gente. Então, eu não tinha um bom histórico de crédito. Então, eu fui pesquisar. Estudando várias horas de conteúdo. E testando em mim. Até que eu consegui ter o meu score de crédito em uma faixa fora da média. E por que eu estou afirmando isso? Porque, quando eu entro no Serasa Score, para consultar ele. Tem uma área. Eu não sei se ainda existe essa área. Porque, para ser sincero. Faz um tempo que nunca mais eu entrei no Serasa Score. Mas, tinha uma área que me mostrava a minha nota em relação. As pessoas que tinham a mesma faixa etária que eu. E que viviam, basicamente, na mesma região que eu. E, por exemplo, na época, meu score estava entre 800 e 900 pontos. O que é uma nota muito boa. E aí, quando eu comparava com essas pessoas. Que tinham um perfil parecido com o meu. O score delas estava entre 400 e 500 pontos, mais ou menos. Se eu não me engano. Então, eu percebi que eu tinha um conhecimento que poucas pessoas tinham. E eu fiz algumas pesquisas no próprio YouTube. E eu percebi que as buscas por esse termo. Como aumentar o score. O que fazer para ser aprovado no cartão de crédito. Esse nicho tinha muita pesquisa. E também eu percebi que o influenciador que eu acompanhava na época. Ele também tinha um canal paralelo. Em que ele aplicou, basicamente, essa mesma estratégia. Então, eu tive a ideia. Porque eu percebi que eu tinha a habilidade especial. E a missão que eu dou para você. É que você comece a pensar qual a sua habilidade especial. Porque toda pessoa tem. Algumas pessoas sabem desenhar. Algumas pessoas sabem pintar. Outras pessoas têm facilidade em se comunicar. E, enfim. São várias possibilidades de aplicar essa mesma estratégia. E eu não sei se você já consegue perceber isso. Mas eu não estou te mostrando só uma estratégia limitada. Eu estou te mostrando os bastidores. Para que você consiga adaptar esse modelo. Tipo uma receita de bolo. Passo a passo, você consegue adaptar. Depois, eu entrei no YouTube. Eu já tinha definido qual seria o título do vídeo. Então, eu pesquisei o título. E eu assisti o vídeo. Que estavam bloqueados nas três primeiras posições. E eu fiz algumas anotações. Depois, eu reuni toda essa informação. E eu comecei a pensar. E eu percebi que eu poderia adicionar um toque especial. Tipo uma dica. Que eu tinha aplicado. E que tinha dado resultado. Mas que os três primeiros vídeos que estavam ranqueados para essa palavra-chave. Eles não tinham falado. E além disso, eu citei as dicas que os três vídeos ranqueados na primeira posição tinham falado. Eu citei as dicas que eu tinha aplicado e que tinham dado certo. Eu não falei todas. Então, agora, eu tinha tudo para criar o vídeo. E eu não tinha experiência. Eu nunca tinha aparecido em câmera. E essa habilidade é treinável. Se você me acompanha desde o começo, você deve ter percebido que hoje eu consigo ter uma facilidade maior. Principalmente nos vídeos mais recentes. Eu consigo falar sem fazer tantas pausas. Sem sentir nervosismo. Sem me tremer. Sem gaguejar. Todos esses erros que as pessoas me criticavam. Só para me atacar. E que por muito tempo eu dei ouvido a essas críticas. E muitas vezes eu até pensei em parar. Mas que eu não permiti isso. Então, eu gravei esse vídeo muito simples. Eu peguei meu celular. Eu abri ele. Eu coloquei na câmera de selfie. E na época eu nem tinha um celular que tinha uma qualidade muito boa. Na época eu acho que eu tinha um Zenfone Max. Eu não sei se o 4 ou o 5. Só que a qualidade era aceitável. Então, eu não precisava esperar pela perfeição. Porque uma coisa que eu aprendi e que fez muita diferença até hoje faz. É que feito é melhor que perfeito. Eu faço tudo nas melhores condições que eu consigo. Mas, se por exemplo, se eu deixasse para começar a produzir conteúdo. Só quando eu tivesse a estrutura que eu tenho hoje. Um celular com a câmera boa. Um computador que não trava. Que não tem delay. Um microfone com a qualidade ok. Eu nunca teria começado. Porque eu precisei começar com os recursos que eu tinha. E não me importar com o que as pessoas falavam. Para que eu chegasse até aqui. E aí eu gravei esse vídeo. Eu gastei uma noite inteira para fazer isso. Porque eu esqueci o que eu ia falar. Eu não gostava do resultado. Daí eu ia lá e regravava. Eu sei que eu passei uma noite inteira. Tipo, de 20 horas até meia-noite. Depois eu nem consegui dormir. Eu já quis editar esse vídeo. E quando eu falo editar. Não é a edição que você está assistindo hoje. Que tem um nível excelente. Que o Romerito que edita meus vídeos. Ele é um profissional excelente. Inclusive, se você continua assistindo esse vídeo até aqui. Comenta o emoji de palmas. Para que você agradeça o Romerito. Por ele conseguir passar várias horas da semana dele. Assistindo essa mesma coisa que você está assistindo. Só que em um tempo muito maior. Tipo, para um vídeo de 10 minutos que vai para o YouTube. Eu envio para ele em torno de 25, 30, às vezes 40 minutos de gravação bruta. E ele precisa assistir isso para entregar o resultado que vocês veem com a qualidade dele. Então agradeça. Expresse a gratidão aqui nos comentários que eu vou fazer esses comentários chegarem até o Romerito. Muito obrigado, Romerito. Agora eu vou tentar ser mais breve. Porque a gente já está com quase 20 minutos de arquivo bruto. E depois que eu gravei esse vídeo. Eu fiz um edição bem simples. Apenas com cortes. Depois eu subi para o YouTube. E eu apliquei as técnicas de otimização de SEO que eu tinha aprendido. E a otimização para YouTube eu aprendi com o professor Valdir Soares. Inclusive, exclusivamente neste vídeo. Eu vou deixar na descrição os treinamentos que eu vou citando. Para que se você tiver interesse. E queira conhecer mais. Sobre os treinamentos que me ensinaram cada coisa que eu vou compartilhar hoje. Você toma a sua decisão. E se você fizer pelo meu link. Eu vou ganhar uma comissão. E eu não quero que você interprete isso como se eu estivesse te enganando. Ou se eu estivesse ganhando em cima de você. Não, não tem essa visão. Porque por muito tempo eu também tive essa visão. Mas enquanto eu não consegui sentir felicidade e gratidão pelos resultados. Das pessoas que agregavam valor à minha vida. Enquanto eu não fiz isso. Eu não consegui ter resultados. Eu não consegui ter sucesso. E quando eu falo sucesso, eu não estou dizendo que eu sou o melhor do mundo. Sucesso, a definição de sucesso, é o bem-estar que você sente no seu dia a dia. E hoje, graças a vários fatores e coisas até não palpáveis, que eu não vou adentrar aqui. Eu vivo a vida que eu sonhava há um ano atrás. Se eu pegar as minhas metas, as resoluções, eu escrevi no papel. Na virada do ano de 2020 para 2021, eu consegui bater todas as metas que eu coloquei no papel. Só que eu não era assim. Eu não era um realizador. Eu não conseguia bater metas. Dentre as várias coisas que eu fiz, eu aprendi muita coisa com o Jerônimo Temer. Em que, eu não sei se nesse momento, a comunidade no comando vai ter vagas abertas. Mas o conteúdo gratuito do Jerônimo Temer no YouTube, ele já te ensina muitas coisas. Que se você colocar em prática, você consegue notar os resultados. Inclusive, eu vou deixar esses links aqui na descrição também. E foi exatamente esse passo a passo que eu apliquei para conseguir ter esses resultados. E vender como afiliado sem fazer spam. Eu dei o meu melhor na produção de conteúdo. Eu gravei o vídeo, eu publiquei e pronto. Depois disso, esse vídeo ficou no ar. Enquanto ele estava publicado, ele estava ranqueado nas primeiras 5 posições do YouTube. Porque eu fiz um bom trabalho e otimizei os dados. Aprendizado, que como eu te falei, foi depois de investir muito tempo e dinheiro em vários treinamentos. E é essa mesma receita de bolo que eu continuo aplicando nos meus negócios. E apesar de eu não fazer mais chamadas para ação para nenhum treinamento com afiliado nos últimos conteúdos. Ainda assim, existem alguns vídeos do passado que possuem links de afiliado. E quem me acompanha mais tempo, sabe que o primeiro treinamento que eu fiz foi o Fórmula Negócio Online. E ele também me agregou muita coisa. Até hoje, muita decisão do meu negócio eu tomo baseado no que o Alex me ensinou. E também observando o que ele faz. E muitas pessoas fazem uma promessa muito agressiva. Te prometendo resultados do dia para a noite com o Fórmula Negócio Online. Só que eu não vou fazer isso. Porque realmente eu não me importo, entre aspas, se você vai comprar pelo meu link ou se você vai comprar ou não. Então, o que eu te falo é que eu aprendi. E o treinamento Fórmula Negócio Online, ele vai te ensinar muita coisa. E não é fácil. Mas se você especificamente quer aprender tudo sobre marketing digital. E como criar negócios online. Tipo, pensando bem grande mesmo. E sabendo que você vai precisar se dedicar várias horas por dia. Assistir, reassistir, reassistir. Então, o Fórmula Negócio Online é um dos caminhos que eu seguiria. E muitos dos alunos, eles conseguem ter muito resultado. Só que a probabilidade de você conseguir, no primeiro mês como afiliado, a probabilidade de você conseguir vender 10 mil, 15 mil, é baixíssima. Existe caso que acontece, existe. Mas você vai estar lidando com a sorte. Com a aleatoriedade. Só que a maior parte das pessoas que estudam e aplicam com consistência. E focadas da mesma forma que quando você trabalha para as outras pessoas, você se dedica. Se você tiver esse mesmo comprometimento com o seu futuro, com o seu negócio. Você consegue começar a ter resultados pequenininhos. Tipo, realizar a primeira venda. E quando você continua o seu trabalho. Você continua acrescentando tijolinhos. Como se você estivesse construindo um muro. Um muro que vai dar sustentação. E quanto mais tijolos você coloca, quanto mais você trabalha, mais alto você consegue chegar. E mais os seus resultados vão escalando. Até que das primeiras vendas, você começa a ver alguns resultados. Mil reais, dois mil reais. E isso vai aumentando se você mantiver essa estratégia. Ao mesmo tempo que se você quiser focar no YouTube. E quiser aprender com quem eu aprendi. Que tem um suporte incrível. Eu recomendo o professor Valdir Soares. E eu sei que algumas pessoas vão estar achando que eu estou tentando empurrar vários treinamentos. Não. Como eu te falei. Hoje eu não me preocupo mais se você vai comprar pelo meu link ou não. Mas o que eu estou fazendo é te dando vários caminhos que você pode escolher. Você pode olhar. Ah, eu prefiro trabalhar com o YouTube. Não. Eu prefiro montar um negócio. Não. Eu prefiro ter produtividade. Então eu vou tentar entrar na comunidade no comando. E assim sucessivamente. Cada pessoa ela deve fazer a sua escolha sozinha. E utilizar o influenciador apenas para aprender. Para se inspirar. Para observar. E se você tiver confiança. Para agradecer aquele valor que ele gerou na sua vida. Agora estamos chegando a 30 minutos de gravação. Eu vou encerrar esse vídeo. Antes que o Amelito comece a sentir ódio por mim. Mas eu espero que eu tenha gerado valor para você realmente. Se você acha que esse vídeo pode ajudar uma pessoa sequer. Compartilha esse vídeo com ela. Não te custa nada. E você ajuda a espalhar essa mensagem. A compartilhar o conhecimento. Que vale dinheiro e tempo. Se você quiser assistir mais conteúdos do canal. Na tela vão aparecer dois vídeos que eu recomendo que você faça isso. E eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.